Eu nunca tinha visto a animação Clube das Winx, então eu fiz meu dever de casa e vi três episódios e entendi perfeitamente qual é o público dessa animação e por que esse público estava furioso com a adaptação da Netflix. Quando lembramos daquela adaptação horrorosa que a Netflix fez no passado, Death Note, também aprendemos que a Netflix não é muito boa nisso. Fate, a saga Winx, é sobre cinco adolescentes que estudam numa escola para fadas e seres mágicos e encaram rivalidades, romances, estudo e aprontam altas confusões. O problema é que a série em nenhum momento parece se preocupar em desenvolver as personagens. Geralmente eu reclamo que os roteiristas enrolam muito para contar uma história, mas aqui parece que é o contrário, parece que a história começa com a bola já rolando e eu me peguei perdido sobre o que estava acontecendo, quem era a tal da Bloom e que raios ela estava fazendo naquele mundo. Aliás, o que era aquele mundo? Dava pra ter pedido pelo menos uns dois episódios explicando essas coisas, mas você sabia que a saga Winx tem apenas cinco episódios? Estranho, geralmente essas séries tem entre oito e treze episódios. Depois que eu comparei a animação com a série, eu vi que muitos dos elementos estão lá, o domo mágico, os monstros, mas eu também entendi a frustração das fãs em relação à caracterização das personagens. Na animação elas eram estilizadas com pernas longas e pouca roupa, na série live action eles fizeram uma ambientação alpina para elas usarem roupas até demais. Os efeitos especiais até que são bem feitinhos, apesar de que em alguns momentos a tal da magia será apenas mudança na cor dos olhos. E o elenco é aquele de qualquer série adolescente ambientada numa escola sem tirar nem pôr. Se pensarmos que o público alvo de Fate, a saga Winx, que imagino deveria ser entre meninas de treze e dezoito anos, não é uma série ruim, mas me pareceu violenta demais por essa faixa etária e a caracterização realmente merece reclamações. Mas a pergunta que eu faço é, o lance da história se passar em uma escola para adolescentes lindos e mágicos já não venceu lá em Harry Potter? The Magicians, Motherland, Fort Salen, O Mundo Sobrio de Sabrina, Legacies, Charmed, todas essas séries têm uma escola ou academia para seres mágicos. E olha que eu falei só das séries. Parece difícil criar algo novo, né? E você, é Lufa-Lufa ou Sonserina? Deixa o seu comentário e se inscreve no canal. Eu comento sobre todas as séries que estreiam assim que elas estreiam. Então não perca nenhum vídeo e entre no clube das pessoas que conhecem todas as séries que estreiam. E aí E aí